Pois é, pessoal, a gente sabia que a perseguição à liberdade de expressão seria grande no governo Lula. A esquerda não funciona se você argumentar, ela só consegue se manter por mentiras. Então iriam muito combater a liberdade de expressão, a gente já esperava isso. Vamos dar uma olhada aqui em quais são as medidas que eles estão pensando em fazer, porque a gente vai ter que enfrentar isso. Essa notícia foi sugerida por Brasil Ladeira Abaixo, Dino Uhut e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, que viria a perseguição a qualquer um que criticasse o governo, a gente sabia que viria. E, lógico, estão preocupados em fazer isso com muita força. Então olha só a ideia do Paulo Pimenta, que é o responsável pela SECOM e que vai ser o nosso ministro da verdade no governo Lula. Ele está falando aqui que ele quer responsabilizar judicialmente quem produzir notícias que, na visão da atual gestão, forem equivocadas e supostamente tenham sido produzidas para desconstituir uma ação do governo. Ou seja, se você criticar qualquer coisa que o governo fez, falar que está errado e coisa e tal, você vai responder judicialmente isso. Isso é um absurdo de um tamanho enorme. É uma coisa pavorosa em termos de absurdo de autoritarismo. E eles estão falando que a informação foi dada pelo Paulo Pimenta, ele já explicou que a AGU vai criar a promotoria para evitar a propagação de mentiras e coisa e tal. Olha só, o que ele falou aqui, segundo ele diz aqui, que pode criticar o governo. Não pode, crítica pode, a liberdade é criticar o governo. É o que ele diz aqui, mas o grande problema é, e aí, onde é que termina a mentira e onde é que começa a crítica que ele acha que é para desconstruir o governo? Esse é que é o problema. E aí ele fala aqui, que nós vamos identificar o que for mentira, responder e encaminhar. Não vamos silenciar diante da propagação industrial de mentiras que dizem respeito a ações governamentais. Qual que é o problema disso? O problema disso é que é muito fácil para o governo pintar uma crítica como uma mentira. Eu vou explicar para vocês alguns exemplos que vocês vão entender fácil, fácil. Olha só, saiu a informação de que a Cláudia Raia tinha conseguido 5 milhões de reais pela Lei Rouanet. Agora já estão falando que é quase 7 milhões, na verdade, porque tem um outro projeto também que o pessoal não viu, que está lá no negócio também. E aí, o que já tem gente falando aqui? Não, é mentira, ela só obteve a liberação para buscar esses recursos na iniciativa privada. Então, a Lei Rouanet é que fala que você pode ir na iniciativa privada, a iniciativa privada que vai bancar a peça dela. Só que, no final das contas, a empresa que bancar a peça dela não vai pagar imposto de renda. Vai deduzir aquilo do montante que tem a pagar de imposto de renda. Então, de fato, a Lei Rouanet vai acabar prejudicando a arrecadação do governo. Então, é isso que o pessoal fala. O absurdo disso não é porque ela vai ganhar do governo esse dinheiro, é porque as empresas vão deixar de pagar imposto para mandar o dinheiro para ela. E aí, o que acontece nesse caso? Repara como é fácil para o governo dizer, ah, isso aqui é uma mentira. É uma mentira, porque ela não vai ganhar dinheiro do governo. Mas não, não é uma mentira na verdade, é uma tecnicidade. O pessoal está explicando. O meu vídeo que eu fiz lá no Visão Libertária, criticando a Cláudia Raia, eu falei, expliquei isso direitinho. Falei, não, olha só, não é que ela ganhe o dinheiro, que o governo receba, entregue o dinheiro na mão dela. Não é assim. Mas ela vai lá na iniciativa privada, busca empresas e pessoas físicas dispostas a investir na peça dela. E essas pessoas não precisam recolher esse valor ao imposto de renda. Ao invés de pagar imposto de renda, paga isso para ela. Então, ou seja, é basicamente a mesma coisa. Mas repara como é que é fácil o governo dizer que isso aqui é uma mentira. Não, isso é uma mentira. Não pode, não sei o que lá. Quer ver um outro exemplo? Valor do auxílio reclusão teve aumento, enquanto o salário mínimo não teve aumento da coisa. Saiu isso daí por aí, num monte de lugar. E aí, rapidamente, virou fake news. O pessoal falou, não, isso é fake news e não sei o que lá. Eu fiz um vídeo sobre isso e no meu vídeo eu expliquei. Eu falei, olha só, o valor que o preso recebe, que na verdade é a família do preso que recebe de auxílio reclusão, continuou sendo um salário mínimo. Então, teve ajuste no auxílio reclusão? Teve. É o mesmo reajuste do salário mínimo. Mas qual que é o problema? E eu expliquei isso no meu vídeo muito claramente. Existe um limite, que é o limite acima do qual você não faz jus a esse benefício. Então, você, antes de ser preso, você tinha um trabalho e você recebia R$1.754,00 ou mais do que isso. Você não tem direito ao auxílio desemprego. Só se você recebe esse valor ou menos. Então, o que teve reajuste maior do que o salário mínimo foi esse limite, porque teve um reajuste de 5,93%, que foi um reajuste maior que o do salário mínimo. Então, assim, esse é o problema. Não deixa de ser um problema. Por quê? Porque reajustou esse limite aqui, mais pessoas agora vão ter direito ao auxílio reclusão. Então, não deixou de ser um aumento para o auxílio reclusão. Aí, repara, já está cheio de empresa de fact-checking dizendo não porque não aumentou o auxílio reclusão, não sei o que lá. E, sim, aumentou o auxílio reclusão. Aumentou não o valor nominal dele, aumentou a faixa de renda que você faz direito ao auxílio reclusão. E, com isso, vai pagar mais auxílio reclusão, porque mais gente vai se classificar nessa categoria. Então, ou seja, repara como é que é muito fácil uma crítica que é feita, uma crítica justa, feita ao governo, ser taxada como mentira, como fake news e coisa e tal. E, dessa forma, com esse tipo de ideia dele aqui, ele pode muito facilmente sair calando qualquer crítica que seja feita ao governo. Sempre dá para achar alguma coisa que não tenha nada a ver com o que foi falado, mas que, ah, não, isso aqui não é uma verdade, pronto, vamos criticar. E, por outro lado, você tem um outro exemplo. Você tem o exemplo do Randolfo Rodrigues, senador da base do governo, dizendo que, ah, não, a correção dessa tabela só pode valer legalmente a partir do ano de 2024. Está repetindo aqui a mesma lorota que o PT falou no princípio da anterioridade, que só pode mudar imposto no ano seguinte. Não, só pode aumentar impostos no ano seguinte. Se fosse para aumentar imposto, se fosse para diminuir a tabela de correção, se fosse para diminuir a tabela de isenção, isso implicaria em aumento de imposto, então isso seria proibido realmente, só poderia fazer ano que vem. Mas, como é para diminuir imposto, diminuir imposto não se aplica ao princípio da anterioridade. Está aqui Randolfo Rodrigues mentindo, é uma fake news. Não tem um único, a única exceção é o antagonista. O antagonista tem uma coisa de checagem de fatos que fala disso daqui. O resto todo, aos fatos, não sei o que lá, nenhuma está criticando a esquerda nisso daqui. Falando que não, que não tem nada a ver, não sei o que lá, para você ver como é que isso pode ser usado como uma arma. Mentiras que são úteis ao governo, não, isso aí não é nada não, não tem nenhuma entidade que respondeu a isso, coisa e tal, não tem nada de mais. Outras que não são nem mentira, mas que você pode interpretar de uma forma diferente. Ah não, isso aí é mentira, tem que tirar do ar. Outra aqui, o PSDB entrou com uma ação para que a SECOM não se refira ao impeachment da Dilma como golpe. Não foi golpe, seguiu o trâmite normal do impeachment, o STF validou tudo, isso não é golpe de jeito nenhum. Ah, mas depois eles inocentaram a Dilma, não quer dizer nada. O Collor também foi inocentado depois, o Collor não cumpriu pena, ele perdeu os direitos políticos porque o Congresso votou para tirar os direitos políticos dele, mas ele não teve pena, ele foi inocentado também. Então isso não quer dizer nada, o processo de impeachment da Dilma foi perfeitamente válido, isso é normal. Por que acontece isso? Porque você tem um critério mais rígido para crime político, que é o caso do impeachment, e um critério menos rígido para o processo criminal. Na justiça criminal, se ficou na dúvida, a pessoa é inocente, e tem que ser assim mesmo, entendeu? É diferente do projeto político, é diferente até do processo civil. Então, no processo criminal, realmente tem que ter provas que não tenham nenhuma sombra de dúvida da participação da pessoa. Quando é processo civil, já não é assim, tanto que acontece muitas vezes, o mesmo fato, quando ele acaba dando origem a processos criminais e civis, a pessoa ser condenada no civil e inocentada no criminal. Então isso é muito comum acontecer, não tem nada de errado. Não foi golpe nenhum, o fato de ela ter inocentado de novo não tem nada com isso. Mas repara, o próprio governo fazendo fake news, falando que foi golpe. E eles vão querer fazer isso com muita força, vão querer jogar essa narrativa de que, ah, como ela foi inocentada depois, então foi golpe. Não, não tem nada disso. Então também foi golpe com Collor, porque ele foi inocentado depois também. Mas não tem nada disso. São processos diferentes e o que ela foi inocentada no processo criminal, não no processo político. O processo político se encerrou no impeachment. O impeachment teve o julgamento presidido pelo Lewandowski, todo o Senado votou e condenou ela. Então ela perdeu o impeachment, foi tudo dentro da lei, não foi golpe, o que a Dilma fez. De novo, repara como é que você pode fazer, nesse caso aqueles não considerados fake news, também não teve nenhum grande órgão de fact-checking criticando o governo, dizendo que, ah, não, que não foi golpe, não sei o que lá, que, pra você ver. Esse que é o grande problema com essa ideia de fake news e coisa e tal. Ninguém gosta de notícia falsa. Notícia falsa é algo ruim, eu acho que realmente é algo que não deveria haver. O problema todo é, se você dá o poder pra qualquer órgão, por mais bem intencionado que seja, de dizer o que é verdade, o que é mentira, você acaba numa situação que esse órgão tem poder agora de dizer o que é verdade, de limitar o que é discutido de forma ilegítima, de forma que você pode ter outros argumentos, pode ser usado politicamente isso daí. Fatalmente vai ser, é o que se espera dessa lei aqui do Paulo Pimenta. Enfim, mas isso daqui ainda não é o pior. O pior é o que ele falou aqui, o governo Lula quer responsabilizar plataforma que não remover conteúdo antidemocrático. O que é conteúdo antidemocrático? Eles não dizem, mas eles estão falando aqui que notícias equivocadas podem ser responsabilizadas. Pra dizer que notícias equivocadas, você tá querendo fazer um golpe, ou seja, tá sendo antidemocrático, pouco custa. Até a ditadura lá em Cuba chamou os protestos de críticas às instituições. Não pode criticar a instituição cubana e coisa e tal. Esse tipo de coisa é extremamente preocupante. E por que eu digo que isso aqui é muito preocupante? Porque, no final das contas, a plataforma, o YouTube, por exemplo, ela não vai querer comprar essa briga por nós, produtores de conteúdo. Então, se o governo passar uma coisa dessa aqui, qual vai ser a alternativa do YouTube? Cortar tudo quanto é canal de política. Não vai ter mais política no YouTube. O YouTube não vai querer se comprometer com isso pra... Melhor ficar só com canal de filme, crítica de desenho e sei lá o que, e coisas engraçadinhas e coisa e tal, e deixar pra lá toda essa parte de política. Isso é, de fato, uma possibilidade bastante significativa. É algo que a gente pode esperar se isso passar, tá? Eles estão falando que vão fazer uma lei pra isso daqui. Eles esperam que isso seja aprovado. Eu não sei se vai conseguir ser aprovado no Congresso. O Congresso não tá tão a favor do Lula assim. Mas existe esse risco. Por quê? Porque aquilo que eu falo, esse tipo de crítica na rede social não afeta só o Lula. Afeta muitos políticos. Então tem muito deputado lá em Brasília também que se sente incomodado com isso. que gostaria de calar a internet. É lógico que não vão calar, né? Pode ser que o YouTube não tenha mais vídeos sobre política, mas vai ter vídeos sobre política no Rumble, no Odyssey, sei lá onde. Sempre vai ter um lugar que vai ter vídeos sobre política. A internet é essencialmente livre. Ela essencialmente tem liberdade de expressão. É contra censura, por definição. E aí é curioso como eles falam aqui. Olha só um trecho que tem aqui embaixo. A agência Lupa recebeu denúncias de 2.173 links únicos com material e ela solicitou a remoção disso das plataformas e 76% dessas URLs seguiam no ar e podiam ser acessadas por qualquer pessoa. Repara, quem decidiu o que era um ataque à democracia ou não foi a agência Lupa. É, os caras decidiram o que que era. Porque, assim, eu concordo que certamente tem coisas ali que eu vou olhar, vou achar que também é um ataque à democracia. Mas pode ter coisa ali que eu vou olhar, você vai olhar e vai falar não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui foi um protesto contra o governo Lula. A pessoa está insatisfeita com o governo Lula. É uma outra coisa. Repara o problema, né? Eles estão querendo botar... A agência Lupa acha que se ela disse que é ataque à democracia, então tem que tirar. Como é que não pode? Aí já estão falando aqui que tinha que ser igual o Alexandre de Moraes fez. Olha só, que estabelecia duas horas de prazo após a notificação para retirar a publicação sob multa de 150 mil reais por hora de descumprimento. Olha só onde é que esse pessoal quer chegar, né? É realmente uma coisa assustadora isso. É o que eu falo. Existe uma possibilidade significativa de a gente migrar para outras plataformas, tá? É possível mesmo que aqui no YouTube fique impossível se falar de política porque qualquer crítica ao governo Lula vai ser entendida como antidemocrática. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.